Olá, gente, tudo bem? Hoje tá aqui para o meu site de Roblox e hoje eu vou gravar os códigos das portas, né? E hoje a gente vai continuar da porta, do quarto, aliás, 45. Já deixa o like. Já deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho. Então vamos lá. O código aqui tá falando, ó, é o ID desse jogo no Roblox. Aham, mas a mãe vai fazer o código. O ID do Roblox que a gente já viu, né, desse jogo é 3, 9, 1, 5, 4, 2, 6, 9, 9, 4. Prontinho. Prontinho, né? Nunca tava passando dessa fase. Agora aqui. O 46 também é um pouquinho compridinho. 5, 2, 5, 2, 6, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 9, 4, 8, 9, 4, 9, 5, 9, 5. Agora, o quarto 48, é 3873. 3873. Isso. Agora, vamos... Ah, tá! Para a floresta. Para a floresta. Esse vai dar um trabalhinho, né? Porque não é só... Cadê a porta? Tem que achar a porta. Tem um bloquinho voando aqui. Beleza. Já achou a porta? 1573. 1573. 1573. 1573. Beleza. Agora, vamos para a porta 50. Ficacu, hein? Ficacu. Eu só jogo junto, porque eu sou ruim pra caramba no parco. Hoje, eu ia morrer. Ih, nossa. Eu ia morrer e ia segurar, né? O negócio. Mas, o totinho, a gente... É 9 mil e 1? A parte difícil do parco, porque a coisa é bela. Mas, tem gente que já passou isso na parede, né? Tá me pirando com a minha cara. Cadê a porta? Ah, e ela vai aparecer. 9, 0, 0, 1. 9, 0, 0, 1. Cadê a porta? 9, 0, 0, 1. Aí. Aí você vai pra outro lugar, é isso? Aí, ó. Nossa, gente. Então, tá vendo como é cheio de segredo esse jogo? Aê! Ah, finalmente! Finalmente! Quanto é outro? 7, 5, 0, 9. 7, 5, 0, 9. Aê! Quanto é esse? 52. 50. É 27. A próxima também é... É no parcozinho, né? Número 4. 4. Pelo menos é fácil o código. Aê! Próximo é... 4, 7, 6, 9. Tá escrito aí, na verdade, né? 6, 9. Não! Que errou! 4, 7, 6, 9. Hum! O que é esse? 5, 9, 2, 0. Tá curtinho, né? É básico. Plástico fácil, né? É, ó. Tem gente que foi pegar o código, né? É, não necessariamente teria que ir lá, mas como a gente tá facilitando pra vocês, vocês vêm direto. Sim, certo. Isso é a 55? 55. Tá. 5, 9, 2, 0. 5, 9, 2, 0. Que que é? É 8, 1. 8, 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Certo. Ah, eu estava esperando. Vamos para a 57 agora. Essa é mais comprida, hein? Ó, convertir word. Ah, tá. Tem que converter as palavras. Então, vai ficar o seguinte. 3, 3. Aqui. 3, 3. 2, 3. 2, 3. 6, 2. 6, 2. 3, 7. 3, 7. Agora vamos para 58. 5, 4, 2, 0. 5, 4, 2, 0. 5, 4, 2, 0. Ah, aí tem que apertar o botão lá. Vai. Qual que é isso? 5, 4, 3, 7. 5, 4, 3, 7. 3, 7. 6, 4, 2, 0. 1, 60. Ah, 60. 4, 6, 3, 3. 4, 6, 3, 3. 4, 6, 3, 3. Vocês têm que procurar a imagem. Está lá na biblioteca do Roblox. E agora? E agora? É 76. 7, 6. 7, 6. 7, 6. Qual que é a outra? 6, 5. 6. 6, 6. 9. Ah, de novo com essa graça, né, Diogo? 1, 2, 3, 3, 1, 7, 2. 7, 2. Ai, eu achei que era lava. Nossa, que susto. O que é? 1, 4, 1, 4, 7, 3. De novo, né, com essa graça, né? C, C, C. Secundário. Pronto. A partir do 66 a gente vai ficar a quarta. A gente vai fazer a quarta a partir do tutorial de tóticos. Então, não vai ficar muito comprido, né? Então, não se esqueça de deixar um like. Se inscreve no canal, assiste no sino. Então, tchau, tchau, gente. Tchau.